E não é um pick comum, mas isso é perfeitamente normal quando se trata do Titã. A equipe da Red gosta de montar essa espécie de composição com ele, sempre trazendo alguma escolha que ninguém tá esperando, então alguma estratégia... ... das sombras pra travar o Gigo, deixar os Minions fazerem o trabalho. Mas como ele não consegue, como os Minions rapidamente vão sendo destruídos, ele não tem muita opção, ele acaba tendo que aceitar essa pressão do voo ali em cima dele. E na parte de baixo do mapa, por enquanto, o time da Red tem uma boa leitura de jogo, vai lá. E sim, a gente vai ter um eco com muita mobilidade, com uma chegada muito boa. Vocês comentaram do teleportar e vocês já tem um certo que não se comentou na rota anterior. Olha aqui na rota de baixo, vai ter a chegada, enraizamento acaba funcionando, teve o manter a união do Glow, mas não foi efetivo. Ele coloca ali esse míssil pra poder trabalhar, pra poder ganhar esse espaço, e olha o teleporte vindo nas costas, o Boca Júnior já tenta a sentença, mas essa pode ser sua própria sentença de morte, porque ele agora é atordoado, eliminado e é first blood na mão do Titã. Você acha que a gente precisa louca? Você nunca viu a irmã dela. O Titã busca essa eliminação, tira o Abba na rota do meio. Como a Vindia chega, eles recuam, vão fazendo esse segundo dragão. É um dragão da montanha que vai ficando de graça pro time da Red. Dragão da montanha é importante, dragão que vai dar essa movimentação pra eles, e também dá o tempo pra Jinx conseguir crescer no jogo. É uma campeã que precisa de um pouco mais de tempo, você não pode ter objetivos desambalados pela outra equipe quando você tá jogando de Jinx. Então esse tempo é importante pra ela, pra que ela consiga construir os seus dois, três itens, que é o ponto onde ela realmente vira uma campeã. Passagem do time da Redemption, o Titã rapidamente já coloca ali as mordidinhas, vai rolar a sentença pra cima do Caçador, mas não tem o que fazer o Abinja, quem saca a primeira eliminação. A corrida das sombras é utilizada, prende dois embaixo da torre, mas não é o suficiente, o dano da torre não faz a diferença necessária. O Cabo ainda quebra seu cronômetro, o tempo se esgota, porque tem a chegada do Cephas na lateral, um bom pilar é colocado, ele gira, vai pra cima de todo mundo, mas não é efetivo dessa vez. O Cressiel ainda tenta forçar, tenta ir pra cima, mas o Tissima, vão tentar colocar esse Arauto nessa torre da rota de baixo. As barricadas vão descendo, tem a chegada do Cressiel lá no meio, pra cima de todo mundo, tiraram o Abate em cima do Sapo, o Cabo foi eliminado, só que tem o Gigo, indo pelas costas, pra cima do Riva! Ele foi atropelado! O Urso vem com raiva, pra poder tirar mais eliminações, o Cephas tá sem vida, já foi embora, o Titã agora vai ficando mais à frente, garante também essa eliminação, e o time da Red responde, ali no último segundo, com esse teleporte do Gigo, sai com mais abates, o Glow ainda vai pra cima, mas são três contra ele, o que ele tá fazendo? Impressionante quanto, e se aproveitaram muito bem disso, mesmo em jogadas agressivas da Redemption, das tentativas de teleporte da equipe da Redemption, quem teve a vantagem foi a equipe da Red, estão cercando aqui o Gigo agora. Desculpa, Dudu, só queria ver se eles iam conseguir entrar, agora, eles já reposicionam, vai sendo feito o Dragão, não vai nem precisar colocar esse Arauto no jogo, pra gerar a pressão de mapa, o time da Red vem se posicionando muito bem, como o Dudu falou, pra poder fechar essa partida. E nesse 5v5, v7, nessa jogada do Crashiel, ou talvez uma boa jogada, uma boa iniciação do Cephas, porque você tem um tanquente do lado do Madins, Madins que tá acelerada, que tá forte na parte da cobertura, e com isso abre mais um espaço de mapa. A cabeçada vai ser nessa segunda torre, a T2 já já vai ao chão, como você falou, a Jinx vai destruindo tudo e todos. O Dragão da Alma, que tem tudo pra ser muito cedo nas mãos da Red, e justamente essa alma tão poderosa. Olha, chegaram na rota do meio, pra cima da Syndra, o Avenida vai saindo sem vida, mas ele vai sendo drenado, será que tá vivo? Não, ele sai vivo da jogada. Pra cima da Syndra, campeã que faz essa limpeza de rotas muito bem, abriria bastante espaço, mas ela já retomou, já usou teleportar na rota interior. E olha que vai ter a luta, aqui embaixo foi pra frente já o Boca, tem teleporte chegando na parte de trás, o Aedes vem trabalhando, já desce por ali o stand do Crestiel, ele vem na backline inimiga, obrigado ao time imediatamente, consegue a colheira pra cima do Aedes, mas não vai dando certo, porque olha o Guigo atrás, junto dele vem trabalhando o Avenida, e o time da Red vai com tudo pra cima da Red, só faltou tirar o Crestiel dessa jogada, o Dragão tá completamente aberto, pra que eles possam garantir essa alma do Dragão do Oceano. Trabalhando essa torre da rota de baixo, os jogadores da Redemption mortos, o Guigo vai fazendo os procs ali do seu fulgor, da sua força da trindade, pra cima da torre, o Crestiel agora, pra cima dele, o Guigo não tem tanta resistência mágica nesse exato momento, tem que tomar cuidado, mas o dano dele é monstruoso, ainda teve a coleira colocada, pra cima dele, foi junto o Boca Jr., ele vai recuperando o shield no último segundo, vai descer o atordoamento, e agora sim ele é neutralizado, fica o abate na mão do Crestiel, só que do outro lado do jogo, a Red leva pra casa, por enquanto, vai sendo utilizado ali o Crestiel, esse atordoamento, mas ele não tem como ir à frente, não vai pegar ninguém, a coleira pega, pra cima do Aedes, a torre vai sendo focada, é uma mordiscada, ela não tem o que fazer, e é destruída, o time da Redemption é obrigado a recuar, eles vão perder esse inibidor, com a chegada do time da Red, fica por ali o Titã, limpa rapidamente, e a Red não quer parar, no momento que a Redemption recua, eles vão pra torre da rota do meio, ainda falta um pouco de dano, pra levar ela rápido, a Redemption busca uma jogada, o Boca Júnior consegue uma boa sentença, mas ainda não é o suficiente, pega fogo no meio do time da Red, mas o Titã já conseguiu seu reset, no meio de todo mundo, é a Syndra, do Aventa que entira a eliminação, agora sim a chegada do Crestiel, já tira um double kill, pode ser o que o time da Redemption precisa, pega o triple, pode vir pro quadra, vai trabalhar justamente pra cima do Gigo, falta pouco, com Tempestade ou sem Tempestade, é quadra, kill do Crestiel! ...do Titã, mas na luta, aonde você menos esperava que a equipe da RDP poderia cobrar, conseguiram com essa boa chegada do Crestiel, levam essa torre da rota do meio, vão partir agora pro Barão, ...que esse Echo já tem 5 eliminações, tá bem farmado, conseguiu se manter na partida, e tem um buff de Barão, agora sim... ...fica na mão do Crestiel fazer esse trabalho, pra poder limpar essa rota de baixo, vai ter sentença colocada do Boca Júnior, no meio de todo mundo, as mordidinhas são usadas atrás, pra impedir essa passagem do Cephs, e a chegada do Crestiel, vai ter esse inibidor já no chão, são dois inimigos pra baixo, o Riva Ulta no meio de todo mundo, vai o Crestiel, vai tentando fazer o seu, a Tempestade ainda desce, mas é o Glock e tira a primeira eliminação, vai gerando todo mundo, a Beyblade faz seu trabalho, ainda cobra um pouco de eliminação, o Edis, junto dele, vem por ali o Gigo, só que o Crestiel e o Riva brilham mais, trazem seu brilho a Summoner Drift, o time da Redemption tá vivo, o time da Redemption tem um Double, pode buscar o Triple agora, o Edis... Abre mais um espaço, o Riva começa a aparecer, tem esse espaço pra ele poder bater, ele consegue fazer essa chegada, a gente avisou lá no draft, o Dudu trouxe, é bastante espaço, é bastante controle de grupo, esse controle de grupo encaixa, é Dragão Ancião, além de Barão agora, para a equipe da RDP. Legal a gente colocar, na última luta, inclusive, o Titã não teve a chance de jogar, porque ele foi engolido pelo Cabu, e ele não conseguiu gerar dano, para poder participar, vamos ver como é que vai ser nessa luta, porque o Gigo já ulta, para poder recuar, tem a corrida nas sombras do Goal, ele vai à frente, a sentença é colocada para cima do Edis, a luta agora volta, para cima do Goal, ele acaba sendo abatido, ele foi muito à frente, a Lua ainda é arremessada, mas dessa vez, ela não traiu ninguém, o time da Red, fica por ali, vamos ver. ...da composição deles, por tudo que eles tiveram até o momento, estão com a alma, ainda podem fazer, o impacto de controle de mapa, espera aí Dudu, já falo, olha só, no meio de todo mundo, o Goal vai acabar sendo eliminado, ele sai com um pouquinho de vida, o Esfolar, para poder segurar, já o Tugigo no meio de todo mundo, o Crestial vai comprando tempo, o Zones é utilizado, o Cepes, vai ficando sem vida, é obrigado ao Zalcone, vai para trás, quem trabalha agora, é o Riva, já pega a primeira eliminação, se a colocaram mais uma vez, o Super Mega Missão da Morte, já foi utilizado, não levou ninguém, vai para cima, agora o Kabuton, tentando achar a eliminação, para cima do Boca Jr., por enquanto, as mordidas no jogo, do lado da, a Edge eliminado, não está mais no jogo, a Edge vai ter que tomar cuidado, só que eles querem mais luta, vai ter ainda uma ter união, para cima do Crestial, mas ele vai ser eliminado, fica Double Kill na mão do Titã, e agora, é o time da Redemption, que está numa situação complicada, o Goal ainda vai, na Corrida das Sombras, o Boca tenta fazer o follow up na sentença, mas está solto o Titã, do Triple, desce a Tempestade, ele pode buscar o Quadra, para cima do Goal, ele vai batendo, é para virar para cima do Riva, já está lá a eliminação, fica neutralizado na mão do Gigo, mas ele vai devolvendo, bate no Goal, é Ace, é Quadra, Kill do Titã, e o time da Redemption foi, obliterado nessa luta, no mato, encontra eliminações, que estavam ali naquele momento tenso, a Red vem, para poder fechar essa partida, o Inibidor já foi, a primeira torre também, a segunda torre agora, vai ao chão, e com essa Jinx, que não perdoa, o time da Red, leva para casa, o GG em cima da Redemption, abrindo o mapa, o Gigo foi muito necessário, foi primordial, nas jogadas da equipe da Red, porque ele apareceu, seja para a TangerPort de resposta, seja para garantir alguma vantagem, ele não deixou, o Glow jogar essa partida, e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho